Hoje eu estou na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, e vim conhecer a horta urbana mais linda do Brasil. Então você segura aqui na minha mão, não solta não, e bora passear comigo. Nós estamos aqui na cidade de Sorocaba, no coração da cidade, olha esse cenário. Pensa que coisa mais linda trouxe você pra conhecer essa horta urbana, a Urbag. Não conhece? Então agora você vai ter o prazer de conhecer, se você não solta da minha mão não, tá bom? Bora passear nessa hortinha e ver o que ela produz. A Urbag oficial fica aqui na cidade de Sorocaba, no coração da cidade. Quem está à frente desse projeto é o Daniel e o Fabrício. Esses dois irmãos, dois caras fantásticos que fazem esse trabalho aqui, com o qual eu tenho muito orgulho de participar de alguma forma, porque eu sou professor dos dois, fazem parte do nosso curso de hortas urbanas com manejo orgânico. E eu vim aqui em loco trazer você pra gente ver o trabalho deles de perto. E olha isso aqui, pelo amor de Deus, é lindo demais da conta. Geraldo, você fica sadia e você fica feliz? Fala comigo, fala comigo se eu fico sadia e se eu fico feliz. Olha esse nível de organização, olha esse canteirinho aqui todo no mouching, olha aqui essa rotação de culturas, esse consórcio. Geraldo, por que que planta tudo junto assim? Pra aproveitar o espaço, tá bom? A rúcula é mais rápida do que a alface crespa. Então dá pra plantar as duas. Que hora que colher a rúcula, sobra a alface crespa. A mesma coisa aqui com coentro e alface roxa, tá vendo? Linda, linda, linda demais essa horta. Produção orgânica certificada no coração de Sorocaba. E você tá convidada, não só vir conhecer essa horta, como também acompanhar o pessoal nas redes sociais, vir prestigiar o trabalho deles, tá bom? Vou deixar o contato, o Instagram é Urbag Oficial, só procurar, vocês vão encontrar o pessoal lá, tá bom? Mas olha aí, fala pra mim, é bonita demais da conta ou não é? Eu sei que você gostou. Quer saber mais? Então entra aqui nesse site mtr1.com.br Descobre mais sobre o nosso trabalho, beijo seu coração.